Música Olá, boa noite a todos. Nós somos o... Obrigada, obrigada. Nós somos o primeiro D, nosso tema é Havaí. A gente vai mostrar para todo mundo hoje o espírito do Aloha. E eu espero que vocês se divirtam. A gente vai contar a história de um empresário que vai para Havaí e vai tentar aproveitar a vida. Aproveitem a apresentação. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL